A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Aniversariantes Parabéns para você que aniversaria nesta quarta-feira, dia 25. Parabéns a Adriana Araújo, Andressa Santos, Agli Moraes, Aline Galúcio, Camila Mota, Ditola Arimatea, Gabriel Michel, Gedeane Batista, Gleiciane Carvalho, Igor Aguiar, Gideelson Alves, Cadila Nascimento, Lidy Menezes, Nayara Kellen, Nenê Amorim, Sérgio Araújo, Sônia Pereira, Tedson Nascimento, Vanessa Benini, Veronaldo Batista e Frei Luiz Spelgatti, que hoje celebra seus 37 anos de ordenação sacerdotal. A vocês, parabéns! Parabéns com a graça e a bênção de Deus. Como é bom celebrar esses acontecimentos na nossa existência. Nascimento, celebração da vida, celebração da consagração, que seja do matrimônio, que seja do sacerdócio, como é o caso do Frei Luiz. O importante é dar graças a Deus pela vida que Ele nos dá, sobretudo pelo Seu Espírito que nos conduz a viver como Ele quer. Como é bom viver agradando o Senhor. Como é bom viver na graça do Pai. Receber o parabéns é receber, portanto, essa alegria de estar caminhando com o Senhor. De não estar querendo fazer as coisas segundo a nossa vontade, mas querer fazer sim segundo a vontade de Deus. Deus lhe abençoe. De não estar querendo, portanto, essa alegria de estar caminhando com o Senhor.